Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar os favoritos do mês de novembro Eu vou logo pedindo desculpas por não ter gravado o vídeo dos favoritos do mês passado Mas é que, gente, eu não tinha nada pra mostrar Tudo tava repetindo, então eu pensei Não, não vou gravar, vou deixar pro mês que vem Porque com certeza vai entrar produtos novos, enfim E entrou O que eu repeti eu não vou mostrar, beleza? Então vamos começar Cabelo eu só tenho um único produtinho Que é esse creme tratamento de choque Da Aniel Gold, da linha Anti-Stress Que eu mostrei no vídeo de comprinhas pra vocês, não foi? Pois é, eu comprei esse produtinho porque eu não queria pagar 10 reais no pote de máscara de hidratação Aí eu encontrei esse creme aqui, ó Da Aniel Gold e resolvi comprar e testar E paguei super barato, gente Eu paguei menos de 5 reais nele E eu gostei muito do resultado dele Deixou o cabelo super macio, sabe? Deu uma hidratação bacana Não digamos excepcional, mas bacana E, gente, você só precisa deixar 5 minutos assim no cabelo Então é super rápido, né? Além de ser prático, rápido e super barato Por isso que eu tô mostrando ele pra vocês Caso vocês não queiram pagar 10 reais num pote de creme de hidratação Então, compra esse aqui e vê se ele se dá com o seu cabelo Desculpa Ele é um creme de hidratação normal que você deixa 5 minutos, tá bom? Ai, gente Vamos lá De pele Eu só tenho um único produto Que é esse creme aqui Da Avon Ele é um gel creme facial hidratante É oil free Ou seja, não tem óleo na sua fórmula É de pepino e chá verde E vem 100 gramas E, gente, eu até cheguei a reclamar com vocês Sobre ele Vocês lembram? Pois é Eu aprendi a usar ele Estou amando Passo toda noite E ele, como tem pepino nessa fórmula Ele dá uma refrescância bacana na pele Então, eu gosto de aplicar ele antes de dormir E ele não seca tão, tão rápido E eu tô gostando muito desse produtinho E é super baratinho Ai, agora de corpo Eu vou começar mostrando esse gel Gel é ótimo, né? Gel antisséptico hidratante da Hidramas Que eu esqueci de mostrar no vídeo de comprinhas Do meio retrasado ao passado Não sei, gente Esqueci mesmo Deixa eu pegar um pouquinho pra vocês Ele é assim, ó Um hidratante normal Só que ele é um gel antisséptico Tipo, além de limpar a nossa pele Ele hidrata O que eu achei o máximo Porque você dispensa o uso de hidratante E eu estou amando esse produtinho Passo meio que toda hora, sabe? Brincadeira Mas eu tento passar antes de me maquiar Porque é importante você estar com as mãos higienizadas Antes de você começar a se maquiar Beleza? E, gente É bem baratinho esse produtinho Bem baratinho Eu comprei na Americanas, tá? Aí eu troquei meu desodorante Depois de 3 anos, eu acho 3 anos É, acho que é 3 anos que eu usava o mesmo hidratante Hidratante não Desodorante E eu comprei esse da Nivea Na verdade eu não comprei Minha avó me deu Esse aqui da Nivea E, gente Ele é muito gostoso Nossa Ele tem um cheirinho bem Bem de flor Ai, ele é muito cheiroso Não sei escrever cheiro Vocês sabem, né? Eu estou gostando muito dele Vou continuar usando Tá? Aí de hidratante Eu usei 2 Nos primeiros 15 dias Eu usei esse aqui Eu estou Deixando ele nessa posição Pra poder Cair produto Porque ele já está acabando E, gente Isso aqui não acaba nunca E por isso que eu Estou tentando acabar com ele Mas ele não quer Acabar por si só É de Guaraná e Mel E é da Avon Tá? Como eu já estava enjoada dele Eu abri esse aqui Da Natura Todo Dia É de Carambó Vem 200ml E ele é muito hidratante Tem um cheirinho muito gostoso E eu estou passando ele Antes de dormir E quando eu acordo Eu ainda sinto A presença do hidratante Na minha pele Então Ele diz que Dura 24 horas Mas Eu não fiquei 24 horas Com hidratante Vai Mas até que ele dura Bastante Enfim Isso aqui foi de Corpo É corpo, né? É Agora vamos pra maquiagem Pra finalizar Curvex Sim Meu curvex Que eu sempre esqueço De passar aí nos tutoriais Vocês estão percebendo? Gente Assim Ó Eu separo o curvex No meio dos produtinhos Que eu vou usar E quando eu estou passando o rímel Eu lembro do curvex Só que eu Eu, Jéssica Não gosto de passar O curvex Depois do 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 rímel Porque Eu já ouvi falarem Que quebra os cílios Por isso que eu não passo Depois do rímel Eu passo antes Só que Gente Eu já passei o rímel E eu não vou passar o curvex Então eu sempre esqueço Mas Eu vou tentar Lembrar nos próximos Tutoriais Pra vocês, tá? Mas ele é meu queridinho E ele é da Enox E vem como uma Borrachinha reserva, tá? Demaquilante Eu usei Todo mês De novembro Esse aqui da B-Side Que veio na Blushbox Ele é um demaquilante Para Todo o rosto Área dos olhos E o restante do Do rosto E ele ainda Tá por aqui Olha, gente Eu achei que ele Rendeu muito Tinha vezes que eu passava Pouco produto dele E ainda sobrava Então Eu gostei muito Muito dele E se vocês quiserem Eu posso fazer Uma resenha dele Pra vocês, tá? Vocês verem como Ele age Próximo Essa manteiga de cacau Da Max Love Que também veio Na minha Blushbox Só não lembro qual E olha o tamanho Que já tá, gente Vocês sabem Que eu sou a louca Da manteiga de cacau, né? E eu passo isso Toda hora Porque meus lábios São extremamente secos E eu não posso Ai, me dá uma agonia Ficar com eles Sem nada, sabe? Então Pega a manteiga de cacau Eu passo Eu já deixo ela Do lado do notch Lá Ai, vai cair Toda vez que eu sinto Que meus lábios Estão recicados Eu vou lá E dou uma passadinha Básica Nela, tá? Bronzer Da Abside É outro favorito De maquiagem E gente Eu não usei blush No mês de novembro Eu preferi usar O meu bronzer Da Abside Eu acho que Descolou daqui Não, é assim mesmo Então Não tem blush E No lugar do blush Eu usei o bronzer Tá? De base Eu tenho Essa aqui Da Veridica It Que é uma base líquida Hidratante A minha cor É a 6 Eu lembro Porque Eu já tirei o papel Mas eu lembro É a cor 6, tá gente? E vem 30ml Nela E ela é de vidro E ela até Que é uma base bacana O único problema Dela é que Se você demorar muito Pra passar Ela começa a esfarelar Assim no rosto E É um horror O horror mesmo E Deixa eu ver Outro ponto negativo O cheiro É cheiro de talco E eu Não gosto Não gosto mesmo E ela não seca rápido Só tô falando Ponto negativo Ponto positivo Ela até que dá Uma cobertura Leve Sabe? Leve Não chega a cobrir Minhas olheiras Imensas Mas Ela é uma base bacana Vai Até chega de falar Ponto negativo Dela De batom Eu tenho Esse aqui Da Colortrend Pop Love Que é o Melancia E é muito lindo Eu não podia Deixar de mostrar Pra vocês Ele é assim Ó gente O vermelho Bem E o meu Quebrou Que tristeza Ai gente Eu tenho um azar Pra comprar Batom quebrado Nossa Vocês não tem noção Ai É horrível isso Aqui ó Tá E ele é cremoso Então eu gosto Muito dele Porque eu tenho Como eu tenho Os lábios ressecados Então Batom cremoso É o que eu tenho Que usar E Por último Esse delineador Da Tango Que eu tanto amo E eu já até Prometi pra vocês Que eu vou gravar Um tutorial Um tutorial não Uma resenha Falando sobre ele Gente Ele é sensacional Eu paguei 5 reais Nele E é da Tango Eu já falei Acho que não E vem 3,5 ml Ele é Compridinho assim E aqui ó E eu uso Praticamente Quase todos Os tutoriais Eu sempre uso ele Porque eu gosto Muito, muito dele Ele é bem Pretinho Seca rápido É fácil De espalhar Vai De espalhar não De aplicar Mas é isso gente Ah Ainda não Já ia terminar Sem mostrar A minha queridinha Do momento Que é a paleta Da Fenza De 50 cores E gente Estou In love Com essa paleta Estou querendo Fazer vários Tutoriais Com vocês Com todas As sombras E Ela tem uma Variedade De cores Tem cores Coloridas E eu vou fazer Uma resenha dela Em breve Pra vocês E é isso Acabou Os favoritos Os produtinhos Acabaram Espero não ter esquecido De nada Se eu esqueci De alguma coisa Vai estar certinho Lá no blog Tá bom Mas é isso amores Espero que vocês Tenham gostado Deixem nos comentários Quais foram os favoritos Do mês de novembro De vocês Eu amo receber Os comentários De vocês Me deixa muito feliz Tá bom E muito obrigada Pelo carinho Muito obrigada Por tudo Mas é isso Beijo pra vocês E tchau Ah Antes que eu esqueça Quer dizer Eu já esqueci Não esqueça De dar um joinha Pra mim E de inscrever No meu canal Aqui em cima Para receber atualizações Na sua página inicial Agora sim Beijo pra vocês E tchau